Barriei meu burro preto Levei meu trinta na cinta Do cago branco e um palmo de canto O goiano era um perigo Que dava medo a toda gente Não enjeitava bate-fundo Era mesmo um homem valente Não tinha medo de nada Até parecia ser uma serpente E eu tinha toda certeza Que seria mesmo tempo quente Eu cheguei na casa dela e madrugada tava caroando Ela me beijou sorrindo de alegria, estava chorando Joguei meu bem na garupa com aquela flor, voltei galopando E a gente da minha casa O goiano quando soube bateu em cima, me procurando Tinha uma baita lapiana e penestrada me arriscando Logo vieram me avisar para ter cuidado com o tal goiano Que vinha que nem boi bravo até sua sombra via insultando Quando avistei o goiano Eu fiquei firme na minha defesa Ele parou em minha frente e até tremia de tanta braveza Chegou pra bem perto de mim e foi falando com delicadeza Eu acho melhor assim Casando fugir é melhor a despesa